A marca Cicatricure sempre foi conhecida por sua qualidade e ação eficaz contra rugas e estrias. E usou toda a sua tecnologia para desenvolver o Cicatricure Creme Antirrugas. Ele recupera o envelhecimento da pele, promovendo uma regeneração natural e reparando os danos sofridos durante o tempo ou exposição ao sol. E o resultado disso é uma pele mais jovem, macia e luminosa. E não tem idade, tá? Se você quer prevenir o envelhecimento da pele ou suavizar rugas e linhas de expressão, escolha o Cicatricure Creme Antirrugas. Obrigada! Vem até a nossa loja ou peça tudo pela nossa central de televendas. A entrega é rápida e você recebe no conforto da sua casa.